Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uns cremes, uns produtinhos especiais, finalizadores especiais pra quem está em transição capilar, nesse processo aí de transformação, de descoberta, de volta aos cachos. Então fique ligadinho que tem muito produto bacana aqui. Já deixa o like pra mim, sem dó, mete o dedo no like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. E se você tá chegando agora, se inscreva no canal. Me segue no Instagram pra gente ficar juntinho, coladinho o dia inteiro, hein? Antes de tudo, eu quero falar pra vocês o seguinte. Pra você que tá na transição capilar, é importante você procurar produtos que foram feitos pra esse período. Hoje em dia tem muitos produtos no mercado, feitos especialmente pra transição, que tem vitaminas que fortalecem o fio, que são hidratantes. Se você não quiser usar nenhum desses que eu vou indicar, procure produtos específicos pra transição, tá bom? E aqui no canal tem um vídeo de uma linha completa que foi feita pra transição capilar, desde o shampoo até o tônico capilar. Então você vai ter que fazer o tratamento completo com a linha total pra transição, pra fortalecer o cabelo. Pra começar, vamos com esse produtinho aqui maravilhoso, que tem resenha no canal. É da linha SOS Bomba, o creme de pentear Cachos e Crespos. Esse creme aqui, gente, ele é incrível. Incrível, incrível. Tô apaixonada com ele. Faz parte dos meus queridinhos. Faz parte da linha SOS Bomba, que tem a família completa. E esse creme de pentear, além de ter vitaminas pra ajudar a fortalecer o cabelo, tem a vitamina A, que ajuda no crescimento do cabelo. E tem também o óleo de coco e o azeite de oliva, que, né, o que dizer de óleo de coco e azeite de oliva? São os mais famosos e queridinhos das Cacheadas. Porque além de nutrir bastante o cabelo, fortalece e traz muitos benefícios legais para o cabelo. Então, super indica esse produto. É um creme maravilhoso, que define o cabelo pra caramba. Deixa o seu cabelo muito macio e com brilho incrível. O próximo produtinho que eu vou mostrar pra vocês, gente, inclusive faz parte daquela linha lá que eu falei, sobre a linha completa pra transição capilar. É esse aqui da Soul Power, o Curl Cream Bomb. Ele faz parte da família que foi desenvolvida total pra transição capilar. Ele é um creme de pentear nutritivo e tonificante. Tem na sua composição depantenol, vitamina A, F, vitamina E, aminoácidos, que fortalece o fio, manteiga de karité, óleo de rícino e colágeno vegetal. A junção de vitaminas fortalecedoras aqui no cabelo vão reconstruir a fibra capilar. Ele é um creme de pentear denso, rende pra caramba. Tem 500ml, ele deve custar uma média de 20, 21 reais. O da Sun Online foi 10,65, tá? O próximo finalizador que eu indico pra vocês é essa geleia aqui da Seda Boom. É uma geleia incrível, gente. Ela tem óleo de coco e depantenol, ela é muito hidratante. Ela é uma geleia que define bastante o cacho, ela modela bem o cacho. Eu amo o efeito que ela dá no cabelo. Tem resenha dela aqui no canal pra vocês verem certinho. E esse produto aqui, gente, ele pode ser usado junto com o creme ou separado. Ele não resseca o cabelo de jeito nenhum, ele deixa o cabelo bem hidratado, muito macio, muito brilhoso e não resseca o cabelo. Então eu indico demais produtos assim como esse, que além de hidratar o cabelo, vai segurar o seu cacho, vai definir mais o seu cacho. Você aplica ou sozinho ou misturado com o seu creme, amassa bastante e segura. Vai ajudar a modelar o seu cacho. O próximo produtinho que eu trago pra vocês aqui, gente, é o gel de babosa da Salon Line. É outro gel incrível. Tem resenha aqui no canal. Eu usei ele sozinho e sozinho ele dá um efeito maravilhoso no cabelo. Se você não quiser usar mais nada, já tá ótimo. Mas você pode usar ele sozinho, misturado ou depois. E ele define pra caramba. E como ele é feito de babosa, ele hidrata muito o seu cabelo. Super recomendo pra você que tá em transição usar e abusar também desse produto. Porque vai ajudar aí a ativar o seu cacho novamente. Pra encerrar, o último produtinho aqui incrível que eu vou indicar pra vocês é mais uma gelatina. Essa é da Soul Power. É uma gelatina incrível também. Define pra caramba o cacho. Se você que tá na transição já descobriu que ama o volume, esse produto aqui, além de definir bem, segurar bastante o seu cacho, te dá um volume legal. Se você quiser o volume, ativar o volume, você consegue ter um volume incrível com esse produto aqui. Ela é uma gelatina ativadora. Ela tem ingredientes que vai ajudar a ativar o seu cacho. Então é super bacana pra quem tá em transição, pra quem tá na luta aí de amassar, amassar, ativar bem o cacho. Então ela vai te auxiliar na hora que você aplicar, você amassar, segurar bem também. Ela reduz o frizz, promove cachos bem definidos e prolonga. Tem um efeito alongado. Então você consegue deáfrer dependendo do seu cabelo. E na composição tem queratina vegetal, tem depotenal e colágeno também. São ingredientes maravilhosos pra tratar o fio, pra restaurar a fibra capilar. Então gente, esses foram os produtinhos que eu indico pra vocês. É muito importante você ter um gel pelo menos. Eu mostrei três pra vocês e dois creme de pentear. Se você conseguir encontrar um creme de pentear e uma gelatina que vai te ajudar nessa definição, pronto, casou. É um casamento perfeito. Aí você vai testar. Lógico que nem tudo dá certo pra você. Você pode gostar mais de um ou do outro. Mas quando você conseguir identificar pelo menos um creme de pentear e um gel que te ajuda, aí se joga, a sua transição vai ser muito mais tranquila e você vai conseguir cachos incríveis. E a gelatina também é muito bom porque pode te ajudar também com penteados. Porque fixa bastante o cabelo. Tanto essa da Soul Power como essa aqui da Seda são maravilhosas pra você fixar o cabelo na hora de fazer um penteado, na hora que você for prender o cabelo, fazer um baby hair. Então se joga nesses produtos e passe a transição diva, tá bom? Deixa aqui no comentário pra mim se você já usa algum desses produtos, se gosta, se não gosta. Qual produto que você usa que dá super certo pro seu cabelo e vai ajudar as outras meninas também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de avaliar o vídeo clicando em gostei. Se você chegou agora, se inscreva no canal, seja bem-vindo. Me segue lá no Instagram, é a Evamoto Oficial. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que está em transição. Compartilha pra todo mundo lá no Facebook, no WhatsApp, tá bom? Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau! Tchau!